Oi, minha cumada, meu compasso, vocês estão bons aí sim? Como vocês estão? É, tão firme e forte? Sim, né? Tiozinho aqui, ó. Os bons drifts. Vamos começar. A Joelma recebeu, gente, uma homenagem muito bonita. Eu cheguei até emocionada. Não vou negar que eu cheguei até chorar. Ela recebeu dos seus escritos um quadro lindo do Thor, o cachorro dela que morreu, né? Entre aspas, o tiozinho já está dando um vídeo falando por que o cachorro é mãe. O tiozinho acha que a culpa é um pouco dela, porque ela foi muito ingênua. Mas ficou muito triste. Ficou linda a homenagem, né? A filha dela chorou. Até a tia Do, que ficava correndo do cachorro, o Thor, estava com o olho cheio de lágrimas. Foi muito bonito. Ela falou que não vai colocar o quadro num momento na parede, porque ela quer esquecer. Eu também concordo com ela. Ela está numa fase de esquecer aqui, né? Se ela coloca um quadro lá, ela vai cansar. Vai ver o cachorro tudo gira, tudo gira, vai ficar na tristeza. Não é mesmo, meu povo? É, realmente. E foi feito lá o piso da garagem, lá do carro, que o João Paulo fala que é da avó dele, mas só que é ele que dirige. Então o carro é praticamente dele, né? Foi feito lá da avó. Mas sabe uma coisa que chamou a atenção do tiozinho? Foi que o João Paulo só filmava. Até o Vitor, se não me engano, filho do Moluga, magrinho, aquele moleque magrinho, né? Aléptico. Estava lá ajudando, né? O Roberto, que sofreu um AVC, irmão da Valmir, estava lá também na massa. E o João Paulo filmando. Hum, ai, 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 né? Mesmo o Roberto doente, trabalhando com o João Paulo, nada. E, novamente, a dona Valmir fez a galinha lá, uma palinha lá, nadando no óleo, gente. Ela pega aquela banha da gordura. Gente, eu tô falando que eu peguei toda a banha, sabe o que eu fiz? Cozinhei, peguei, depois passei água, dei para os meus meninos comer. É, com pele, com as peles, porque eu não como pele de frango. Aquilo lá não é bom na paz, saúde, não. E é aquela nadando no óleo, né? Ai, isso aí deu para todo mundo comer, né? E a Jaiane fez uma galinhada, né? E a Jaiane chamou de arroz recheado. Arroz recheado. Todo mundo tem o nome de galinhada. Ai, na hora que a Jaiane estava preparando nossos finalmentes, o Carlinhos, filho do Arnaldo. Ai, tchau, tchau, tchau. Ai, a Jaiane falou assim, bem mais tarde, comeu o arroz. Ai, o Carlinhos falou assim, ai, pensei que o senhor não ia convidar. Falei que ele goste de pirapóia lá. E as cachorras do William está dando trabalho para ele, meu povo. Tá. Está dando trabalho para ele, porque está comendo todas as galinhas, todos os ovos e todos os suizinhos. Ai, agora ele só deixa preso as cachorras, né? Ah, também não é o prejuízo que está dando, né? Ah, meu Deus do céu, aconteceu quase um incidente. Olha, uma tragédia fatal. Se não fosse as laranjas um tempo atrás, agora é a banana. As bananas caíram em cima da palmilha. O pé de bananeira... A palmilha lá fazendo o número 2, a bananeira caiu tudo em cima, quebrou o teatro e saquilo. Ai, a Jaiane também faz uma casa numa ribanceira, que é o quê? Isso que dá. Mas o que chegou a minha atenção, meu povo, foi que no dia seguinte, nós tivemos que limpar lá os pés de banana caindo em cima do teatro. Foi o saco de lata de cerveja. O povo, ai, o João Paulo gosta de beber, hein? Nossa, o povo lá não filma na hora que eles bebem, né? Só suquinho. E aquele monte de latinha de cerveja. Hã? Hum, me conte melhor que eu não vou mesmo. Quem que tá bebendo tanto daquele jeito? Hum, já tá perregrado não, viu? De ter que limpar tudo aquilo lá. Não me pôr muito com gosto, não. Tá? Já talvez eu ser com um serviço com má vontade. O pai dele também, o moeiro se cavaleando. Mas, senhor, não tem que dar olhar. Tem que abraçar, filho. Tem que abraçar o negócio. Ai, mas o que me deu dó foi da palmilha. Vejo um cachorro de banana verde que caiu sem o teatro fora. Gente, com banana verde se faz muitas coisas. É só pesquisar na internet. Eu mesmo, tiozinho aqui, quando tava na dieta, assim, que tava com 90, 60, 90, só comia coisas feitas com banana verde. Por que ela jogou aquilo fora? Dá pra fazer massa de bolo. Não sei, um monte de coisa. Nossa, ensina lá. Deu dó. Na hora que eu vi, eu vi, ó, fiquei com dó. E a Simone Mendes correu pros hospitais. Correu com o Sucininha, correu com o João. O João também tava do outro, filho de galo. Tá bem? Aquela chuvarada danada. Moleque descalço, correndo pra ir pra cá. Em férias de galinha, de bode, de cabrito, isso aqui. Deu que deu, ué. Tô doente mesmo. Ai, ai. E a Vânia dos Salgados. Acho que caiu a ficha nela. Será que ela tá faltando dinheiro? Porque alguém falou pra mim que ela tá meio vermelha, né? Hum, ela tá meio nervosa, sabe? Porque, por causa que, como que fala? Os atores não estão chegando muito como chegava antes, né? Ela colocou o filho dela mais velho, o Riquelme, pra trabalhar. Agora a mulher tá pegando repolho, mandioca, iame, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Lá, chuchu. E colocando tudo pra vender lá na feira de Raiz Abel de domingo. E o Riquelme que tem que vender. É, tá colocando o moleque pra vender. É, tá. Que jogar maré-bola, o moleque já quebrou o baço, colocou muito parafuso no braço. Ele vai jogar bola pra cair no topo e virar alguma coisa. Acho que ela ia ouvir o tiozinho. Não adianta, não tem mais que jogar bola. Oxe, já foi, já era. Quebrou o baço, caiu um topo novo aqui, não vai perder teu braço. Né? Conclusão. O Belo tá levando ele também pra trabalhar. Lá no Salgadinho, no Marcelino, no Colatino. É. O moleque já tá entrando na enxada. Pegando no cabo. Tava na hora mesmo, né? Imagina, já quebrou o baço. O moleque, o moleque, o moleque, para com isso, trabalha na roça. Viver na roça, tem que trabalhar na roça. O que é que é que é o Neymar da vida? Ai, será que a Vânia tá precisando de dinheiro, gente? Porque as visualizações dela caiu bastante, né? Também uns vídeos chatos. Não sei quem gosta de ver. E a dona Argiane tava lá limpando uma galinha. E o seu Marcelino, mais uma vez, eu que sou uma pessoa bem atenta, me demonstrou. Ele não gosta muito de animais, não. Os animais que ele gosta, são os animais que tem retorno financeiro pra ele. Gado, peixe. Porque, você já viu o seu Marcelino Colatino, que é uma pessoa da roça, fazer carinho num cachorro, num gato. Até na galinha, lá dos ninhos, como o Patrício e o Willian Fire. Não. É um homem meio frio. Frio. Tio Patinhas. A dona Jânia tava lá limpando lá fora uma galinha, e o gato pulou. É normal, eu também tenho gatos aqui, às vezes, não vai. Ela fala, ah, xininho, vai pra lá, vai. Ele ficou mudo, quieto, não falou nada. Quando uma pessoa gosta de animais, aí ele ia também falar, ah, xininho, vai pra lá. Ah, xininho, vai pra lá. Ah, xininho, vai pra lá. Xininho, vai pra lá. Xininho, vai pra lá. Ficou mudo. Já não é a primeira vez que o tiozinho nota esse comportamento do Marcelino. Ele não gosta de animais. Tipo de estimação. Eu acho que aqueles gatos, cachorro, tá na casa dele, é das filhas dele que cria, porque se dependesse dele, ele dava fim. Eu, hein? Ele não gosta. Agora, se fala de gato, se fala de peixe, o homem, ele quer saber de dinheiro, ganancioso. Ganancioso. O Leonardo começou a chorar. E toda vez que eu vou gravar, ele começa. E uma coisa que eu achei muito bacana, enquanto a Giane limpava o frango, é que ela pegou toda aquela banha, aquela gordura do frango e jogou fora. Diferente da Valmira, que coloca junto pra cozinha pra ficar aquela gordureza. Sabe? Assim, nadando a gordura, igual a Dona Vânia, tá bem em paz. Não, a Giane jogou fora. Parabéns. A Giane jogou fora aquela gordura do frango. Que eu lembro, quando eu era pequena, aquela gordura que se derretia para tomar com café quando a pessoa tava com toço, peito assim, sabe? Cheio, sei lá o que, uma coisa parecida. A Giane jogou fora. A Valmira coloca, sabendo que todo mundo na casa dela, mãe, irmão, marido, não pode comer. E ela tá lá. firme e forte. A Morena não gosta muito da comida da Dona Valmira. Já ficou demonstrada que ela não é muito fã, não. Muita guroreba também, né? Que a Dona Valmira faz, né? Não gosta. Não gosta. Ela não gosta de frango caipira, ela é o capoeira, como eles falam. Gente, eu comprei uma vez. Ah, de tanto que eles falam, eu fui comprar. Aonde eu fui marrar minha mula. Odiei. Um osso duro, uma carne dura, ter que usar na parede de pressão. Ei, o que foi, Leonardo? E aí, ó, o Oro, o Moreno não gosta. Não gosta de ovo, porque o ovo é o cheiro mais forte, tá? É um conceito. A pessoa, quando não gosta muito, não quer muito, ó, toma. Ó, ó, toma a carninha. Ele fica aí na janela, porque se não dá carne, tem um banco aqui, ele só veio do banco, meu povo, e fica dando a minha cara. Eu não dou nada, ele começa. Ai, logo para o Gobel. Eu não gosto. Não gosto. Acho que o senhor Arnaldo está ajudando mesmo o Nael. Está ajudando, né? Como todo pai tem que ajudar o filho. Por que ele não ajuda o Carlinhos tanto, né? Ai, ai. Apesar que as visualizações do Nael Curatino estão muito boas, viu? Muito obrigado. E o Gobel, desde que eu conheço ele, gente, ele vem filando comida, e etc, na casa das pessoas, né? Dessa vez foi lá no velhinho da roça. A roça pescou um peixe lá, e já foi caçar com a linha. Já dividiu. E cadê o Baia? Que ninguém fala, ninguém viu. Pelo menos o tiozinho não está sabendo de nada. Comenta aqui no comentário. Ai, o William quer mesmo ter dor de cabeça, né gente? Que a porco. Só quero ver se ele vai ser um Patrício da vida. Só quero ver. Só quero ver. O Patrício não tem preguiça não, meu filho. Estou muito desconfiado, muito desconfiado, que a dona Alcina Rocha, que alguma coisa de marketing, que era aqui de São Paulo, não sei o que é isso, está comprando seguidores. Porque é impossível a mulher ter aquele número de seguidores, não ter o número de visualizações correspondente. tem babado aí. Ah, tem algum de cicados. Tem. Tem, então tem. Valmir reclamou, disse que quer reformar a casa. Quer reformar a casa. É um direito dela. Gente, ela precisa. Pode outras resenhas aí da vida, como a Maduro Prado, a Alçú, reclamar. Mas ela precisa, gente. A cozinha dela é mojenta. Ela precisa colocar os uríos daquilo lá. Repetar a parede, queimar a parede, fazer uma coisa maior. 4 pessoas sentam para comer, as outras 4 ficam em pé, esperando alguém sair da mesa. Tem que reformar. E quem gostar dela, eu gosto dela. E se ela colocar uma vaquinha, ela vai ajudar sim. Não vou ser propotente, não. Imagina, tem recebência aqui, na hora de ganhar, vem a minha. A voz só aí não quer nem saber. É bem desse jeito. Bem hipócrita. Ai, ai, ai. E o William lavando o chiqueiro dele lá, xarelão, porque aquele pé de pato dele, coisa mais horrorosa. Se eu fosse ele, eu não filmava o pé dele, porque o pé dele é muito feio. Além de ser grande assim, esparramar os dedos assim, coisa horrorosa. Lavando o chiqueiro, dizia, xarelão, gente. Xarelão. Pode dar uma bichinha no pé, perdi as unhas. Só que ela abençoe de pé. Ai, sei lá mais o quê. Ai, ai, ai. Meu pai, eu não vou nem falar nada. Dizem que o Romero tem que casar. Romero casar? Romero solteirão, gente. Vocês sabem, é o tiozinho. Já falamos no vídeo o que é solteirão, o que significa solteirão. Ele só não quer assumir o que é. Dizem que ele não está muito bom da cabeça, não, né? É muita pitú. E a dona Rosinha? A dona Rosinha só fazendo as aventuras. Não acordou pra vida, né? Acho que não teve aventura quando era mais jovem. Estava só fazendo as aventuras, né? Gastando o que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode. Avisa lá. Avisa lá. Avisa lá. Avisa lá. Ai, ai. E o Willis está agosto. A gente foi no médico, o médico falou que ela tem que fazer regime. Eu também achei que ele estava agosto, mas está empapadona. Sei lá, eu estranho. Parece até que faz academia pra quem não faz academia e está dando da minha tamanho porque está agosto, não é mesmo? e mandou ele fazer regime, né? Ele mandou, falou de várias coisas que ele vai cortar, menos a cerveja, a breja, a breja ele tem que tomar. Aí sim, não é mesmo? Ó, meu povo, curte o canal do tiozinho, dê aquele like, garoto, tá bom? Quem responder com carinho, ganha aquele coraçãozinho, quem responder dando aquele coice, leva outro. E aí que vai. Mua!